Sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar falando hoje sobre os biomas brasileiros. Então, pegue sua pochila aí na página 10 para a gente poder começar. Vamos aqui para o cantinho. Então, os biomas brasileiros, eles são os que apresentam a maior diversidade de animais e plantas do nosso planeta. Eles podem ser divididos em dois grupos, os biomas continentais e os costeiros. Então, os biomas continentais nós temos Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Além desses biomas, a gente tem os biomas costeiros, igual eu falei, que vai abranger vários ecossistemas de diferentes seções da costa litoral brasileira. Então, a gente tem os manguezais, as dunas, os colchões rochosos, as ilhas, restingas, recifes de corais, baías, praias e falésias. Então, hoje nós vamos estudar os biomas continentais. Então, vamos começar pela Amazônia. Aqui está um mapa, que vocês podem olhar aí, para poder identificar onde localiza, onde fica localizado esses biomas que nós vamos estudar. Então, só olhar a legenda aí do mapa e dar uma verificada aqui, tá? Então, começando a falar da Amazônia. Vocês podem ir grifando. A Amazônia, ela é o maior bioma brasileiro. Ela que compreende a floresta amazônica, né? Ela é a maior floresta tropical do mundo. Ela fica na região norte. A Amazônia, ela apresenta muitos rios. Tem grande quantidade de chuva. Então, a umidade do ar é muito alta. A sua temperatura varia entre 25 e 28 graus. Então, são coisas que vocês podem ir destacando, tá? Então, todo mundo acha que a Amazônia tem um solo muito fértil. Porém, ela não tem esse solo muito fértil. O solo, ele é pobre em nutrientes. Por que isso acontece? Porque a matéria orgânica, ela é decomposta de modo acelerado. Então, acaba que a rápida absorção que as raízes das plantas fazem, não deixa quase nada para o solo. Então, acontece essa matéria orgânica, essa decomposição de forma muito acelerada. As raízes das plantas capitam tudo o que podem. E o solo mesmo acaba ficando sem nada. Então, ele é pobre em nutrientes por conta disso. Além disso, ela tem uma densa cobertura, né? Como se estivesse tampando, fechando essa floresta. Essa cobertura cai, que é uma serrapilheira. Que a gente fala que cai no solo, que são os restos das folhas, né? Galhos. E isso também auxilia na hora da chuva. Quando a chuva cai, essas folhagens, essas serrapilheiras, ela faz com que a chuva não atinja de forma tão agressiva esse solo. Então, na Amazônia, nesses dias de muita chuva, né? O solo, ele acaba sendo protegido por essa serrapilheira. Aqui do lado, nós temos o exemplo do açaí, que é uma árvore muito típica dessa região. E aqui nós temos outro exemplo do guaraná. Então, por como as características desse bioma, eles possibilitam diversos ecossistemas ali dentro. Então, milhares de espécies vegetais, elas conseguem se desenvolver dentro desse bioma. Então, entre os frutos, nós temos o açaí que eu falei, o guaraná. Além disso, tem castanho do Pará, cupuaçu e cajá. A vegetação inclui árvores muito altas, elas conseguem crescer bastante, de 30 a 40 metros. A gente tem o exemplo da seringueira e da castanheira. E também tem árvores mais baixas, né? Que formam um extrato de diferentes níveis, ou seja, formam essa copa de diferentes níveis na floresta. Sobre algumas plantas, sobre algumas árvores, crescem as plantas epífitas. Lembra das relações ecológicas que nós estudamos? Então, formam as bromélias e as orquídeas, porque elas precisam se encaixar em alguma outra árvore para conseguir suporte para sobreviver. Ela não vai prejudicar de forma nenhuma essa árvore, mas ela precisa de um suporte para conseguir captar a luz também e sobreviver. Como no chão a luminosidade é menor, quase não chega esses raios solares, elas se fixam em alguma árvore que é mais alta para conseguir absorver esse raio solar e conseguir fazer a fotossíntese. O clima é favorável, né? Tem uma disponibilidade farta de alimento. Então, a fauna, a quantidade de animais que vivem nesse lugar é muito grande. Nós temos, ó, muitos aves, anfíbios, serpentes, mamíferos, macacos, coatis, veados, onzas e jaguatiricas. Então, essa biodiversidade, ela é constantemente ameaçada. Todos os nossos biomas estão muito ameaçados. Por que esse bioma está tão ameaçado? Por causa do desmatamento e das queimadas ilegais. Então, eles fazem esse desmatamento e essa queimada para poder abrir áreas para ser destinada à pecuária ou também para a agricultura. Então, quando acontece esse desmatamento ou essa queimada, eles acabam afetando o solo, né? Que já não é muito fértil e também faz com que utilizam aquela área ali para outro fim. Então, não consegue mais crescer nenhuma planta naquele local, né? E além disso, não atrai nenhum ser vivo, nenhum animal. Então, acaba que pode ocasionar a extinção também de muitas espécies que ficavam naquela área. Ó, aqui nós temos o cupuaçu, a castanha do Pará e alguns exemplos, ó. O extrato da floresta amazônica, são os tamanhos dessas árvores, tá vendo? Então, nós temos vários extratos diferentes, várias árvores de tamanhos diferentes e copas diferentes. Depois, nós temos o bioma cerrado. O bioma cerrado, ele é o segundo maior, né? Ele é o segundo maior bioma do Brasil. Então, o cerrado, ele é um exemplo de savana. Então, ele abrange os estados brasileiros e grande parte da sua área original foi desmatada ou queimada para servir de pecuária ou agricultura. Então, a maioria das ameaças dos nossos biomas está nesse fato de queimadas e desmatamento para poder fazer áreas para a água pecuária ou para a agricultura. Então, todos os nossos biomas, eles estão ameaçados por isso, principalmente por isso, né? Então, o cerrado, clima tropical quente, tem duas estações bem definidas. Então, o inverno é muito seco e o verão é muito chuvoso. O solo é predominantemente arenoso. O que é isso? Ele é pouco fértil. Ele tem baixa capacidade de reter água. Então, a areia, ela escorre com facilidade... A areia, não, desculpa, a água escorre com facilidade. Ele não consegue absorver essa água com tanta facilidade. Então, por isso que ele é arenoso. A vegetação, na maioria, é rasteira, né? E as árvores, quando tem, são árvores menores. E a casca dessas árvores são grossas. Geralmente, os galhos são retorcidos. Então, para que isso? É para poder fazer com que elas consigam se adaptar, consigam sobreviver na época que está mais seco. Que o clima está mais seco. Então, isso também deixa, visualmente, o que a gente olhando para o cerrado, a gente tem uma aparência mais seca, né? De um bioma mais seco. As raízes dessas árvores, elas são longas para poder atingir o maior espaço que puder para conseguir captar água. Já que o solo, ele não retém água com facilidade, as raízes, elas são ramificadas, são longas. Elas vão em longas distâncias para conseguir tentar buscar essa água, né? O máximo que elas puderem. No inverno, é comum correr queimadas naturais, né? Por causa do clima seco. Então, a casca grossa do tronco dessas árvores vai proteger elas do fogo. Então, por isso que elas são grossas e mais retorcidas. Depois que termina esse fogo, né? Essa queimada, algumas plantas voltam a aparecer, vem o aparecimento de flores. Algumas sementes, elas só conseguem germinar durante, depois dessa queimada, né? Então, o fogo acaba auxiliando algumas sementes. Então, essa queimada natural acontece também para ajudar algumas sementes a germinarem. E depois que acaba essa queimada, algumas plantas, elas vão florescer, vão crescer e se desenvolver. Então, também tem um benefício essa queimada natural, né? Beneficiona a reprodução de algumas plantas. Por causa desse calor do fogo. Então, quando o aparecimento dessas flores, começa a atrair polinizadores, porque as flores têm néctar. Então, se eu atraio polinizadores, esses insetos, né? Eles podem fazer, levar o meu pólen, podem levar essas sementes para outros locais, né? Então, os polinizadores, eles são bem importantes também para poder fazer com que aquela floresta cresça novamente. Nós temos quais vegetais que tem lá no cerrado? Aqui nós temos, ó, a Gelindo do Cerrado, a Aracticum, a Mangaba e o Buriti. A fauna, ela tem animais que podem ser encontrados, né? Que fazem fronteira com a Caatinga e com a Amazônia. Então, nós podemos encontrar aqui serpentes, tamanduá, tamanduá bandeira, né? Tatu, onça pentada, louguará. A maioria dos animais desse bioma tem hábitos noturnos. Por quê? Porque à noite o clima está mais fresco, né? Então, a temperatura está mais baixa, a temperatura está mais amena e a perda de água também é menor. Então, como não tem tanta água disponível para eles, eles preferem, né, fazer esses hábitos noturnos. Porque perde menos água e a temperatura também é menor. Ó, aqui nós temos o Buriti. Imagem do Buriti. Tamanduá bandeira, louguará e sabiá do campo. Nosso terceiro bioma é a Caatinga. Caatinga significa mata branca, que mata branca, eles falam que é o aspecto seco, né, da mata durante a maior parte do ano. Então, a Caatinga é um bioma mais seco mesmo durante quase todo o ano. O seu clima é muito quente e seco, com pouca chuva. O solo, ele é rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica. Por causa, por que ele é pobre em matéria orgânica? Porque quase não acontece decomposição. Então, se eu não tenho folhas para cair, para se decompor, seres vivos o suficiente para poder fazer decomposição, enriquecer aquele solo de matéria orgânica, meu solo vai ser pobre em matéria orgânica, né? Então, nesse bioma, nós temos o rio São Francisco, que é o principal rio da Caatinga. Ele tem água durante todo o ano. A vegetação desse bioma é predominante arbustiva. Então, tem pequenos arbustos nesse bioma, separados. E elas precisam de algumas adaptações para conseguir sobreviver a essas variações de ambiente, né? Esse clima é muito seco, esse ambiente é muito seco. Então, quais são essas adaptações? Espinhos, para evitar a perda de água, né? Raízes longas, para poder penetrar mais no solo e buscar essa água, esses sais minerais, as necessidades mais longe possível, né? E também, os caules que vão armazenar água, que é o caso que a gente fala muito do cacto também, né? Então, aqui nós temos os exemplos. O chique-chique, juazeiro, o capim dourado, de animais nós temos o carcará, calango, né? Que aguenta um clima mais seco e da arara azul. A maioria deles também apresentam hábitos noturnos. Por ser um clima muito quente e seco, quando, por causa do calor e da insolação, né? Durante o dia, eles preferem sair para poder caçar à noite. O que ameaça esse bioma? A mesma coisa que, mosquito chato aqui, que ameaça esse bioma. É desmatamento, principalmente para quê? Abrir áreas para agropecuária e agricultura. Então, principalmente para essa área agropecuária. Então, eles abriam muito a área para poder criar gado. Então, isso faz com que muitas espécies que viviam naquela região fossem extinta. Então, o desmatamento é uma das principais causas de extinção hoje em dia. Aqui nós temos a Mata Atlântica. Então, na Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, ela cobre costa brasileira do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né? Ela foi a primeira área a ser colonizada para a construção de cidades. Hoje, a gente só tem 7% dessa Mata Atlântica. É muito pouco, né? Mas ela ainda consegue abrigar uma das maiores diversidades do nosso planeta. Então, a Mata Atlântica, ela tem um clima quente e úmido, coincidência de chuva, então tem muita água disponível. Ah, é uma característica que faz ela ter ainda muita diversidade de plantas e animais, né? As plantas, elas têm folhas mais largas, já que elas não precisam se preocupar muito na transpiração, então as folhas delas acabam sendo mais largas, já que tem água disponível. Elas podem atingir 30 metros de altura, e suas raízes são tubulares, tabulares. Por que suas raízes são tabulares? Não sei se vocês lembram, naquela vez que a gente fez a trilha, eu vou citando a trilha de novo, né? Uma árvore que ela até tinha morrido, que ela tinha, a raiz dela era em cima do solo, era por cima do solo. Então, essa raiz por cima, ela tinha, ela penetrava no solo, mas ela crescia, né, por cima ali, formando tipo como se fosse um pezinho, né, de suporte. Por quê? O solo nesse bioma, ele é pouco profundo, o solo é muito raso. Então, as raízes, elas, mesmo que elas tentem penetrar, elas não conseguem, porque o solo é raso. Então, elas ficam penetradas dentro do solo, uma parte, e a outra, ela faz uma parte tabular, pra depois subir a árvore. Então, por isso que ela tem essas raízes tabulares. O solo é bastante úmido também, né? Elas formam estratos e folhas de galho, que chegam até o chão e formam a serra pilheira. Então, também, igual lá na Mata Atlântica, ela também tem essa serra pilheira, que ajuda na fertilidade do solo, por causa da decorrência de decomposição, de matéria orgânica. As espécies que nós temos lá, o jacarandapa, o Brasil, palmito, hoje em dia, encontrada em pouca quantidade, mas antigamente já foi encontrada em maior quantidade, né? Além disso, nós temos ipê, jamo, jatobá, bromélias, músicos e por aí vai. Diversidade de animais nesse bioma. Devido à grande quantidade de alimento e de água disponível, a diversidade de animais é imensa, certo? Então, nós temos a paca, cutiga, mico-leão-dourado, morcego, outros répteis, anfíbios, morcegos e répteis, né? Outros não, né? Parece que eu falei que o cegue é réptil, mas não é não. Então, além disso, tem aqui embaixo também falando, que a Mata Atlântica se estende por planícias e montanhas em uma grande área. Então, ela consegue abrigar vários tipos de ecossistemas, como a mata de aralcárias, as restingas e os manguezais. Então, dentro da Mata Atlântica, a gente consegue encontrar vários ecossistemas diferentes. Ó, aqui tem uns exemplos, né? Jacotilica linda, maravilhosa. Agora, nós temos o Pantanal. Então, o Pantanal, ele está na região oeste do estado do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul. Essa região, ela é constantemente inundada pelas águas dos rios. Então, o solo, ele é pouco permeável. Ou seja, ele não consegue absorver com tanta facilidade essa água. Então, se ele não consegue, se a água não consegue escoar pelo solo, ela vai ficar por cima dele, né? Então, isso vai ajudar nessas inundações, né? Vai favorecer a ocorrência dessas inundações anuais. Essas inundações, geralmente, acontecem entre o mês de outubro e abril. Então, eles vão formar algumas lagoas pantaneiras. Então, essas lagoas, elas vão se misturar com os rios, com os campos alagadiços, com as matas ciliares e por aí vai. Então, elas formam os diferentes habitats pantaneiros. Então, a gente pode encontrar que tipo de animais ali? O tuiuti, a garça, a onça-pintada, o jacaré, a capivara e outras diversas espécies de peixes também. Por quê? São espécies, principalmente as espécies de peixes anfíbios, elas têm o seu desenvolvimento favorecido por causa dessas inundações, por causa dessas extensas áreas alagadas. A flora é composta pelas plantas como o arueiro, o ângico vermelho, o enganzeiro, e baúba, bromélia e por aí vai. Então, o Pantanal, ele abriga uma das mais ricas biodiversidades de áreas úmidas do mundo. Mas sua cobertura vegetal vem sendo constantemente ameaçada. Por quem? Pela pecuária e pela agricultura. Então, aqui também continua aquela mesma ameaça, abrindo áreas através de desmatamento, através de queimadas, para poder fazer o uso em agropecuária ou agricultura. De forma errada, né? A gente não pode acabar com tudo. E por último, aqui nós temos o Pampa. O Pampa também é conhecido como Campos Sulinos. Ele ocupa o Rio Grande do Sul. Então, o Pampa, em sua maioria, ele é construído de extensas planícies com vegetação rasteira, formada principalmente por gramíneas e arbustos. Então, nós temos aqui no Pampa, ó, gramíneas e pequenos arbustos mais isolados. O solo do Pampa é fértil, então é muito utilizado para a agricultura. O seu clima é chuvoso, a temperatura é muito baixa, são baixas no inverno. Habitam muitas espécies de inseto, o que atrai também outros animais, como os pássaros, que se alimentam desses insetos. Que é o Quero Quero, Jacu, João de Barro. Também a gente pode encontrar várias espécies de mamíferos, de répteis e de ofíbios. Assim como os outros biomas, a pecuária e a agricultura provocam grande redução na área do Pampa, ameaçando as suas espécies animais e vegetais. Tá aqui mais uma vez a pecuária, né, causando essa extinção, causando essa ameaça aos seres vivos dessa região, desse bioma. Vamos ver aqui. Então, ó, nós terminamos aqui para falar dos nossos biomas brasileiros. Agora vocês vão fazer as atividades da página 16, do 1 até o 4. O número 5, que está na página 17, não precisa fazer. Então, ó, página 16, atividade do 1 até o 4. O número 5 não precisa ser feito. O número 5 está na página 17. Esqueci um detalhe. Vou deixar nos próximos minutinhos aqui do vídeo, umas anotações para vocês. Façam essas anotações no caderno, tá? Vai ajudar muito na hora de estudar. Qualquer coisa, estou à disposição. Beijo, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.